Não Consigo Olhar Outra Vez Eu Tive Que Fugir Eu Tive Que Correr Pra Não Me Entregar As Loucuras Que Me Levo Até Você Fazem Esquecer Que Eu Não Posso Chorar Esse Jeito De Me Amar Quantas Vezes Sem Motivo Seu Descaso Foi Castigo Pra Quem Só Lhe Quis Também